Música 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 Desde o lançamento do CS2, várias pessoas comentam nos vídeos que eu postei sobre o tema Que não notaram nenhuma diferença entre o CSGO e o novo Counter-Strike Inclusive, alguns desses comentários eram mais específicos Diziam não ter notado nenhuma diferença nas skins Mas eu até entendo essa galera, afinal a grande maioria ainda não teve a oportunidade de jogar esse novo CS E comparar por vídeo é meio complicado Porque não é você ali que tá jogando E tem outra, fazer uma comparação, mostrando apenas um lado da moeda Não é uma comparação tão justa E é por isso que nesse vídeo eu decidi comparar muitas, muitas skins do CSGO e do Counter-Strike 2 Skins baratas, skins um pouco caras, skins muito caras Todas pelo mesmo ângulo, todas pela mesma perspectiva Assim, a comparação será a mais justa possível E eu garanto para vocês que após esse vídeo, vocês irão começar a achar o CSGO feio Porque o CS2, meu amigo Eu não sei se o amor é cego, mas o que eu tô apaixonado nas skins do CS2, meu amigo Não é brincadeira Inclusive, eu quero dar uma calma pra vocês Esse daqui é o melhor momento para você dar uma reformulada no seu inventário Trazendo algumas skins novas que ficariam mais bonitas na Source 2 Para isso, eu recomendo o Skins Monkey Que pra quem não sabe, é o melhor site de trocas do mundo E eu digo que ele é o melhor site, mas ele tem as melhores taxas do mercado Obviamente, o site é muito seguro Inclusive, eu iria logar com a Steam agora Logando no site, você poderá trocar as skins do seu inventário por skins mais legais Prestem atenção na troca interessante que eu farei aqui Eu vou colocar um agente que eu não uso E vou juntar com outras skins que eu também não utilizo Então eu tenho aqui essa Glock Que eu não uso Eu tenho a Fade Vou colocar essa K Essa Alp Essa Pz50 Essa outra Pz50 Que é a mesma, porém, em outra condição Vou botar a CM44 Vou botar a Galil Tem esse outro agente Enfim, skins que eu não utilizo e que totalizam 142 dólares Com esse valor, eu já consigo aqui várias e várias facas Porém, já que eu tô com pressa Eu quero uma faca que eu possa retirar agora Então, o bloqueio de troca Eu vou colocar em 0 dias Ou seja, apenas skins negociáveis E hoje, eu vou pegar essa Falcon Knife Por quê, rapaziada? No Counter Strike 2 Aquela animação que no CSGO era uma animação secreta Onde literalmente equilibramos a Falcon na mão No Source 2, essa animação não tá nada rara Tá muito frequente E é uma animação fantástica E juro, tá acontecendo toda hora Então, se isso acontecer As Falcon Knives irão valorizar Então, vou aceitar aqui Todos os itens Confirmar No celular Agora que eu acertei as skins Tenho o saldo Posso retirar aqui a minha Falconzinha Essa troca vai valer muito a pena, mano Ó, já chegou E essa faquinha Eu vou mandar para um de vocês Que fizerem alguma troca No Skimmonkey Ou depositarem, né Uma quantia Porque depositar a grana aqui Também vale muito a pena Porque qualquer depósito que você fizer Você ganha 30% de bônus Ou seja Se você entrar aqui E depositar 100 dólares Você ganha 130 E você tem vários métodos de depósitos Então assim Vale a pena Entrou aqui Pelo link da descrição Ativou o cupom DOG Fez alguma troca Ou algum depósito Manda para mim no Instagram Ou um seu 3-link Que eu vou te enviar essa falcãozinha Fechou? A faquinha já chegou Agora é só a válvula liberar o CS2 na minha conta Tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 E aí E aí